Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu E você está no MiraiLinex Galera, vamos reagir aqui ao canal WNO No tempo parou Jojo Bizarre Adventure do Dio Brandon É isso aí galera, ficha de second cap 40 de voz pelo WNO, mensagem de masteriança pelo Ducky A instrumental pelo Prod Hunter A edição visual pelo Curse e a thumbnail pelo TTRK É isso aí galera E eu estou ansiosa para ouvir essa música Porque as outras que nós reagimos aqui no canal são maravilhosas Sim cara, a gente está gostando realmente da música de Jojo Que está muito boa, nossa, está muito tirada Sim, tem ficado muito boa E uma música que não sabe minha cabeça é a da Dini Está fácil Está fácil Eita Mas enfim, estou ansiosa para assistir E galera, antes de começar o vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever em nosso canal Ativar o sininho Para você receber as notificações do vídeo novo E se você gostou do nosso trabalho Por favor, divulgue para os seus amigos Porque amor é importante para a gente Tá bom? E fazemos parceria com outros canais de React E eles vão estar aqui na descrição Juntos com o link original Para o WGO E o link para o TTRK É isso galera É isso galera É isso galera É isso galera É isso aí cara Vamos lá para essa música Vamos lá E aí Você quer ficar por dentro de todos os lançamentos E ainda trocar uma ideia diretamente comigo? Tô louco Me segue nas minhas redes sociais Sai ele lá galera É isso mesmo Com o TTRK O TTRK Ah особенно O TTRK Verde Música Doc Vem A Música Lum 0 see Oh Tee 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 O que é isso? Nossa! Muito bom! Seu tempo acabou de voltar dos mortos, eu vim pra causar terror. O tempo parou, muda, 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 muda. Ninguém agora é capaz de me encarar. Ninguém tem fé assim de volta. Uma falta impossível de se misturar. Então olha pra mim e contempla em meu nível. O sangue de Jotaro me torna invencível. Você e seus amigos sendo oprimidos. Até o próprio tempo sendo comprimido. Seu ordem seguindo me tordem, o mundo todo é meu. Saiba, eu não vou parar até que eu me tolhe o céu. Não há nada que cê possa fazer. Pois ninguém conhece a extensão de poder. Do Temor. Para o tempo com o Temor. O tempo parou quando eu creio. O tempo volta quando eu creio. Cara, será que o Júlio é espanhol ou mexicano? Caraca, mas ficou muito bom. Caramba, cara. Ficou muito insano, velho. As músicas de Júlio também. Não sei. Será que é espanhol ou mexicano? Gente, como é que é aí embaixo? A gente tá meio perdido. É, porque, cara, as músicas que a gente tem escutado no vídeo grande. Estão aparecendo que ele é espanhol ou mexicano. Alguma coisa assim. Se eu não me engano, o nome dele, eu acho que é mais um prazer que ele é. Mas eu não sei se eu não sei, cara. Tem alguma coisa a ver assim, entendeu? Acho que comenta aqui embaixo, cara. E também comenta se vocês gostaram da música. E também essa sugestão com o Sessão React que acontece aqui sábado. Às 15 horas, cara. 15 horas. E a 15? Eu esqueci. É sábado às 15 horas, então. Falou. Comenta aí, cara. Talvez você possa aparecer aqui. Vamos lá, galera. Se inscrever, deixar o seu like. Ativar o sininho de notificações que eu tô assistindo pra você. E muito obrigado, mano. De verdade. Obrigada, pessoal. Beijo ao família. Tchau, tchau. E até a próxima.